Haha, isso é o freestylezinho, só pra animar Sem back vocal, sem porra nenhuma, sem tratamento, só vocal na base E aqui na Monte Oreb, Cristo desafia o nexo É o transe complexo, preciso de espaço, aperta-me o plexo Mano, cheio de ódio na mistura do ópio Pra movimentar os negócios onde fecharam os comércios É, rei quem tem um cano, eu mirei um mês num plano É, 2021 filho, quem não tem um plano Tem os mano brabo que tomaram diplomata na Bernardo Sou fã das volta que a terra plana dá O diploma era espantalho, onde os corvos são mais sirenes Eu trabalho pra ir pra casa do caralho de BM Rimam de seis treca, peco de costas pra meca Jurei pra mãe pôr um placo nos quatro bolso da beca Essa fonte não seca Dura quem acelere pra esses cara de madeira Eu tenho um furo a Black & Deca TH não erra, tu pode procurar brecha Mas encara minha neca e vê a tromba de Ganesha Moro onde o sol se esconde, devoção de atleta No Correira, eu e Estônia Aqui meu bonde contra a Reca Tudo por la pata, não sou anjo de candura Passo vindo e sepultura onde as viaturas breca Rica, império com química Onde a fé limita, doma o dogma de militar Mágica, minha bica é espiritual Ressuscita a lírica, fica a dica pra quem tenta parar Fê, vem tranquilo Só vem Vem É que Subimos no pinoche, amor não sou pinoche Respirando hip hop, meus irmãos no pódio E aqui nada pode De nego eu fiz meu caminho Baby eu trampo sozinho Não encosta em meu bote porque me liguei na croco Lágrima em teu make-up, minha lírica Draco Não comprei no macro Jurei que esse ano era sem gelo, bucanas Os meus manos tem um plano e quatro pente banana Tem os mano trancado, nego dispô pra afrontar os ego Uivo, põe terror nos beagle Punho, põe terror nos prego D.H. é o quinto beetle Provo com flow E quem vem de Let it be, volta de Let it go Lágrima vira Hennessy Magma, doce o frenesi Minhas páginas clássicas como as de Dostoiévski Minhas mãos pintam Mona Lisa, os empunham Kalash No céu tipo um espaçonauta, na rua igual Banksy Moro onde o sol se esconde, tipo devoção de atleta No correr eu estou nem aqui, meu bonde contra a reca Tudo pula a plata, não sou anjo de candura Passo vindo a sepultura onde as viatura breca Rica, império com química Onde a fé limita, domo o dogma de militar Mágica, minha bica é espírita Ressuscita lírica, fica a dica pra quem tenta parar Rica, império com química Onde a fé limita, domo o dogma de militar Mágica, minha bica é espírita Ressuscita lírica, fica a dica pra quem tenta parar Rica, império com química Onde a fé limita, domo o dogma de militar Mágica, minha bica é porra toda E ressuscita lírica Quem tenta parar fudeu vem tranquilo